Antes de você ver, experimentar as grandes vitórias de Deus, se é que você quer vitórias de Deus na sua vida, então vamos ver o que vem antes. Primeiro, obedecer a palavra do Senhor. Primeiro reis, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai e mostra-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Cabe, e a fome era extrema em Samaria. Olha o que ele fez. A palavra do Senhor, ele simplesmente obedeceu. Parecia esdrucho, né? Sem lógica. Olha aí, vai e te esconda lá numa caverna, que eu vou mandar corvo, corvo córax, urubu daquela região. Então vai lá, que eu vou mandar um urubu te sustentar. Ele foi. E depois de três anos, disse, agora você vai e mostra a Cabe. Ele sabia que a Cabe queria beber o sangue dele, que a Cabe não estava para dar moleza para ele. Mas ele foi. Então, meu amado e meu querido irmão, se você quer desfrutar e ver as grandes vitórias de Deus na sua vida, obedeça a sua palavra. O texto que todo crente conhece, de 1 Samuel 15, 22. Tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. E no Novo Testamento, Jesus diz uma coisa interessante em João, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vai obedecer a minha palavra. Depois, no capítulo 15, versículo 14, diz, Vós sereis meus amigos se fizertes o que eu vos mando. Ah, você quer bênção? Ah, você quer porta aberta? Ah, você quer milagre? Ah, você quer grandes vitórias? Obedeça a palavra de Deus.